Você falou que tava subindo um vídeo, um Reels hoje sobre náuseas durante o treino. Então, e eu... é uma parada que tá comigo, assim. Toda vez que eu pego pesado, que é todo dia, eu vomito, cara. É normal essa porra? Faz mal? É esperado? Não é normal. É esperado porque o seu condicionamento é ruim. Mas e o Júlio? O Júlio é bruto, pô. Também. Também. Falta cardio. Tu acha isso bonito, Júlio? Não, falta cardio. Falta cardio. Falta cardio, mas cobrar não falta, pô. Dois articulares, mas assim, o nível do treino é muito, muito, muito além do que você tá fazendo. Claro, você é muito, muito além que eu, pô. Então, na média, vamos lá, na porcentagem, na proporção, você tá treinando igual, pô. Entendi. Não mete essa, não, cara. Você tem dois motivos que podem fazer você vomitar no treino. Motivo número um, ter comido muito próximo ao horário do treino. Nós temos um fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo circula pelo teu corpo. Quando você come, boa parte desse fluxo sanguíneo é direcionado pro sistema gastrointestinal pra ajudar na digestão dos alimentos. Só que você vai lá e treina a perna, por exemplo. Perna, na hora que você começa a treinar, fluxo sanguíneo é direcionado pro músculo-alvo pra entregar metabólitos, pra renovar a circulação sanguínea ali, porque você tá estimulando a musculatura. Falta sangue no sistema gastrointestinal e aí você começa a ter enjoo. Esse é o fator número um. Fator número dois, que é muito comum também, que é o seu caso. Falta de condicionamento cardiorrespiratório. Sua frequência cardíaca aumenta. Aumenta mesmo, dá pra sentir. E esse aumento da frequência cardíaca no seu corpo começa a gerar náusea. Entendi. Então, assim, não é que seja normal, mas... Eu gosto de treinar em jejum, principalmente perna. É? Aí evita esse efeito. Treinar com fome? Mas tu não vomita água? Eu tenho vomitado, sei lá, água. Ah, não, sim, mas eu realmente treino em jejum. Não bebo água. Entendeu? Entendi, nada, nada. Não, realmente treino em jejum. Não tem mesmo que só faz o... Não sai nada. Exato. Caralho, cara. Pô, mas só a sensação do... É ruim demais, cara. Cara, eu não sei vomitar. Como assim? O Renato é o rei do cardio, né? Não é? Eu não sei, né? É o rei do cardio, né? Não, assim, saber assim. Eu passo mal pra caramba, mas eu não consigo vomitar, cara. É uma coisa assim. Por exemplo, passo mal se eu tiver algum problema. Por exemplo, na última vez que eu estava nos Estados Unidos, lá no Arnold Sports, lá em Ohio, nós fomos pra Phoenix, no Arizona, fazer um vídeo com o Chris Bumstead. Cibam. 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 E aí, eu almocei, eu jantando com o Ramon, eu e o Ramon jantando, comendo pra caramba, o... um dos dirigentes ligou e falou assim, onde vocês estão? Falei, a gente tá saindo do restaurante. Vem pra cá que vocês vão jantar aqui conosco. Aí era o presidente do Mister Olimpia, o dono do Mister Olimpia, o Jake Wood. O Tamer, que é o presidente da Maceo Contest e um dos sócios do Mister Olimpia. Mais uma série de outras pessoas que trabalham no Mister Olimpia. Tamer não, perdão. Era o Terek que tava. O Terek, que é irmão do Tamer e é funcionário do Mister Olimpia. Cheguei lá, cara. Aí eu tive que comer... Bom, em resumo, comi demais e acabei comendo alimentos gordurosos ao qual eu não estou acostumado, cara. Não tô acostumado com alimento muito gorduroso. Atacou meu fígado e atacou meu pâncreas. Não atacou, sabe? Não atacou de me deixar doente, mas... O problema foi o excesso. Exatamente. E eu comecei a passar mal. Enjoo, enjoo a noite inteira. Eu passei mal, mas eu não consigo vomitar, cara. Isso é uma habilidade ruim, na verdade. É um dom. É melhor saber vomitar. Exatamente. A habilidade de você poder saber vomitar é muito bem. Porque é um mecanismo de defesa do seu corpo. Vomitar, que é uma logística reversa aí da sua alimentação, é um mecanismo de defesa do seu corpo. Do tipo, esse cara não tem sangue pra digerir esse alimento. Ele não sabe o que tá acontecendo. É melhor eu devolver isso. Senão ele pode passar mal, tendo uma congestão. Quando eu era pequeno, me dava um alho, que é pra não vomitar. Pra não vomitar. Te dava o quê? Alho. Alho? Puta aí que você vomita de vez mesmo, né? Imagina o masturado de alho, pô. Eu acho que ajuda. Porque eu não vomitava quando viajava, sempre que eu comia alho. Mas quem estivesse do seu lado, eu ia vomitar pra caralho. Imagina o bafo de alho, velho. Ah!